Oh, que que é isso? Ela vai andando, ela sai, vai levantando, ela vai abaixando. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Janaína, eu se sinto um sem vergonha. Vou ficar tocando um cavaquinho. Deixa eu fazer uma bonitinha, deixa eu fazer uma bonitinha agora, galera. Janaína, essa sua panturrilha, me dá vontade de bater virilha. Ele faz um palá. Peraí, Casalber, dá um instantinho só, rapidinho. Você sabe que no meio artístico, assim, todo mundo tem uma história cabeluda, né, Casalber? Me diz uma coisa, tu tem uma cabeluda? Tem, né? Tem, quer ver depois? Todo mundo tem uma história. Ah, tá chegando o carnaval, carnaval, maluco. Carnaval, carnaval. Janaína, tu sabe que no mundo do carnaval, assim, é preciso ter muita experiência, certo? Tem muitos anos de desfile. Tem uns que tem muitos anos, outros tem poucos anos de desfile. Eu quero te dizer que só eu tenho 28 de mangueira. Ah, é? Tá certo? É, só pra tu... Ô, Negogô, como é que tá teu relacionamento? Com quem? Com a negra, com a negra. Meu relacionamento é só com a negra. Quer me derrubar, Casalber? Não! Podia ser profissional. Tá desgastado meu relacionamento, Casalber. Meu relacionamento tá mais desgastado que dedo de pró-ticologista. Tá complicado. Tá um negócio assim, você tem ideia? Chega um momento na relação que começa, né, fica um negócio meio estranho. É, mano, eu tô unido, hein? Esses dias eu tava deitado na cama vendo televisão com a negra. Ah. Aí daqui a pouco aquele silêncio, maluco. Aí eu fui com a mão passando a mão na lombada dela. Aí dei a volta, passei a mão no percoço dela, Casalber. Fui ali, aí fui com a mão nas peitolas dela. Fui descendo, Casalber, fui descendo, fui descendo. Quando eu cheguei ali no Vale da Simpatia, não tem o Vale da Simpatia. Não tem, não tem, não tem, fala a verdade, não tem. Não tem ali, 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 onde fica a dobradiça do compasso. Não sabe como é? Aí cheguei lá, passei ali, né, dei uma tateada no filé de merluza dela. Tranquilo, tranquilo, pá. Aí fui, Casalber, aí daqui a pouco virei pro lado. Virei pro lado, a negra falou, poxa, Paulinho Gogô, há tanto tempo que você não me toca desse jeito, por que você parou? Eu falei, já achei o controle remoto da televisão. Passou no outro dia, a negra tava com calcinha preta, e calcinha preta, calcinha preta. Falei, negra, vem cá, que história é essa? Tu só tá usando calcinha preta agora. Ela falou, pinto morto, perereca de luta. Eu já fui dono de um estabelecimento comercial de atrito sexual, né? Não fala nada, não, não, não. Eu já fui de tudo nessa vida, Cadobé. Já, já. Então, então eu tinha esse estabelecimento, rapaz. Aí, 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 rapaz, aí teve um dia que esse Diguinho Coruja, o Diguinho Coruja, meu amigo, que chegou lá, falou assim, Paulinho Gogô, falei, qual é, papai? Ele falou, eu quero um gayzinho pra mim. Falei, parceiro, aqui nós temos de tudo. Tem negra, mulata, ruiva, branca, morena, loura, só não tem gay na parada aqui. Ele falou, pô, tô com mil real pra poder gastar, eu queria, né, uma coisa, uma emoção diferente, ele falou, né? Falei, é mesmo, né? Aí, no mil real, eu fiquei mal intencionado no mil real, hein? Fui lá no segurança, fui no segurança, hein? Pô, 2,10 metros de altura, o maior negão, hein? Ó, o meu segurança, ele era formado em assalto à mão armada, ele era formado em briga de rua, jiu-jitsu, taquindo, karatê, capoeira. Quando quer daria, ele era formado nisso tudo. Eu falei, ô, 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 conta quem tem? O nome dele é conta quem tem, né? Falei, ô, negócio é o seguinte, vamos pegar esses mil contos do Diguinho Coruja. Eu falei que tu é gayzinho, tu vai lá pra dentro do quarto com ele, certo? Chega lá e tu arruma uma confusão lá dentro, dá umas pancadas nele, dá uma coça nele, ele vai embora, te pega esses mil contos que te dão 500, e tu fica com 500, tá certo? Ele entrou, entrou pro quarto, fechei a porta, Casalbé, foi cama voando, cadeira quebrando, Casalbé, aquela gritaria, Casalbé, aquela pancadaria, o desesperado lá fora, copo voando, batendo no chão, aquela grita. Casalbé, meia hora depois, saiu de Gui o Coruja, olha pra mim e fala, brabinho ele, não queria me dar, não. Só fiquei bolado com uma coisa. Por quê? Tá de olho no meu material aí, Casalbé. Ô, rapaz, ó, isso aí é minha noiva, parceiro, não é ou não é, Janaína? Não. Não mesmo, não, é porque noivado, noivado é que nem andar em prancha de pirata com o olho fechado, o próximo passo é fatal, parceiro. Ô, Paulinho Gogó, para de andar com o Dudu Nobre. Por quê? Tatu que anda com cobra sempre acaba entrando no buraco errado. Não foi encoxada, não, não foi encoxada, fiquei ônibus lotado, eu fiquei ali, né? Fiquei ali, daqui a pouco, daqui a pouco ela olhou pra mim e falou assim, o que que tá acontecendo aí? Eu falei, fica tranquila, filho. É, tranquila. Isso aqui é meu pagamento, falei pra ela, né? Ela falou, você deve ser um funcionário muito bom no SBT, porque desde que eu subi no ônibus já recebeu três aumentos do salário. Essa senhora aí. A senhora falou, eu, eu falei, é você mesmo. Simpatizei com a senhora. Ah, meu Deus. O bandido falou. Ó, a senhora me acompanha, que eu vou levar a senhora pro zero esteiro, vou passar o serrote na senhora. Entendeu, né? Entendeu, né? Ele falou, Casalber, porque, sabe o quê? Porque tem homem que tem festígio, né? Ele falou que ia dar uma chamuscada na veia, Casalber. Que carizinho, galera. Aquilo, Casalber, quando ele falou aquilo, minha mafetalina subiu na hora, Casalber. Eu fiquei nervoso, eu falei, parceiro, o negócio é o seguinte, você já roubou tudo, você tinha que roubar, agora isso aí não vou deixar tu fazer, não, não vou deixar tu fazer, não. Você não vai abusar dessa veia. A veia levantou, falou, Paulinho, agora não se mete, tu não entende nada de assalto. Ele falou, Obrigado.